Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês um vídeo mostrando pra vocês como eu faço, como eu preparo a minha crepioca. Antes que vocês perguntem, eu faço dieta low carb mais ou menos. Então se vocês quiserem saber mais sobre a minha dieta, se vocês quiserem saber mais sobre as coisinhas que eu como, eu vou deixar aqui a playlist de receitas e a playlist da minha dieta mais ou menos, que vocês podem entender a minha história e tudo mais, tá? E a minha nutricionista é a Giovanna Guido, eu vou deixar o link do canal dela aqui no box de informações, o primeiro link. E também o Instagram aqui na tela, que é arroba Giovanna Guido. Eu sou seguida por ela, já tem dois anos, então eu consegui fazer um percurso bem legal e estou comendo umas coisas bem saudáveis, umas coisas também gostosas. E essa crepioca é uma delas, que eu vou mostrar pra vocês a receita, eu vou mostrar também o recheio que eu faço, que eu acho muito gostosa, seja pra tomar no café da manhã ou lanche, às vezes eu uso até como refeição, como almoço e jantar, quando você tá com pressa, se você trabalha pra você também levar pro trabalho, é uma ideia bem legal. Eu espero que vocês gostem da receita e bora pro vídeo. Bom gente, pra essa crepioca, ela é bem fácil de fazer, tá? Vocês vão precisar de duas colheres de sopa de goma, que é a tapioca, polvilho, goma, tapioca ou polvilho, vocês entenderam, né? Um ovo, vocês vão precisar, e 50ml de leite. Eu tô utilizando leite de coco, que é mais saudável. Vocês podem utilizar também o de amêndoas ou leite desnatado, faz um pouco como vocês preferem. E de recheio, eu vou utilizar um queijo magro, esse aqui não tem carboidrato, tem nada bem saudável. E vou utilizar o presunto cru, não é o de parma isso aqui, mas ele é tipo de parma, é um pouco mais barato. Então bora lá. Eu vou colocar aqui na tigela primeiro, duas colheres de sopa do polvilho. Eu tô utilizando o polvilho doce, porque eu prefiro ele do que o azedo, também dá certo. Vou colocar um pouquinho a mais. Gente, eu vou colocar três colheres, porque aqui o saco tá bem difícil de tirar, então. Mas é só vocês colocarem bem cheias. Daí eu vou colocar o ovo, eu quebro diretamente aqui, porque aqui na Itália é impossível você encontrar um ovo podre, tá? Mas um dia pode acontecer, mas nunca aconteceu. Aí gente, se você quiser a crepioca doce, você coloca um pouquinho de adoçante. Se você quiser ela salgada, você coloca o sal. A minha salgada, eu vou colocar um pouquinho de sal rosa. Assim pra temperar um pouquinho. E aí a gente vai primeiro misturar isso aqui. E aí vocês batem bem, tá gente? Porque o polvilho doce, ele faz grumos, se você não bater direito. Aí agora a gente coloca 50ml de leite. Eu vou colocar aqui a olho mesmo, mas é mais ou menos umas duas colheres de sopa. É bem pouquinho, gente. Vocês podem utilizar tipo aqueles no medidor de xarope, sabe? E aí eu dou uma misturada também. E pronto. Aqui a nossa massa já tá pronta. Agora eu vou preparar a minha frigideira com óleo de coco. Vou utilizar, vou untar com óleo de coco. Já untei aqui a frigideira, gente, com óleo de coco. Agora eu venho com a minha crepioca. E coloco na vasilha. Essa panela aqui é um pouco grande, tá? Então vai ficar fina. Coloquei ela toda aqui, gente, na panela. Agora vamos deixar ela aí. Até ela secar bem. Depois a gente gira do outro lado. Só que eu antes de girar do outro lado, eu dobro ela aqui. Boto o recheio, dobro. E aí eu vou virando pra poder derreter o queijo. Vocês também podem fazer assim, se vocês preferirem. Mas eu vou mostrar aqui como é que eu tô fazendo. Gente, a opção legal também que vocês podem tá fazendo pra mudar um pouco. É colocar um pouquinho de salsinha aqui na massa. E um pouquinho de queijo também ralado. De parmesão ralado. Fica bem gostoso também pra vocês fizerem de vez em quando. Só que como eu já vou comer a minha com presunto e tal. Não vou colocar pra não ficar muito pesada. Mas se você quiser comer só a crepioca enroladinha, fica legal fazer. Aqui ó, gente. Eu coloquei a tampinha pra ajudar a cozinhar mais rápido. Mas coloco o fogo baixo. Daí eu vou tirar a minha tampa e vou dar uma mexidinha nela de vez em quando aí. Aí aqui, gente, ó. Já tá soltando bem na panela. Ó, vou mostrar pra vocês. Esse é o momento. Então, o que que a gente vai fazer? Descruir daqui com calma. Tem que ser uma panela bem antiaderente, tá? Senão não vai dar certo. E aí eu vou girar ela. E agora você pode rechear já ela. Se quiser deixar dourar mais, deixa dourar mais. E depois vira. Coloca o recheio aqui e fecha. Eu vou deixar dar uma douradinha do outro lado. Daí, gente, aqui ficou pronta, ó. Essa parte tá mais douradinha do que a outra parte. Aí eu vou colocar o presunto. E vou colocar o queijo, né, por cima. Pra derreter. Aí eu deixo o fogo ligado sempre. No baixo. Pra derreter o queijo. E a gente tampa. Porque tampado, o queijo vai derreter mais rápido. Senão vai queimar sua crepioca. E aí o queijo não vai dar tempo de derreter. Aí eu coloco assim os pedaços por cima. Que eu quero que derrete por toda a crepioca. Aí eu fecho aqui a metade. Daí a gente vai deixar. Dar uma dourada. De um lado. E depois eu giro pra dar uma dourada do outro lado. E assim também derreter o queijo. Bem, gente, tá praticamente pronto. Ó. Agora eu vou tirar ela daqui da panela, né? Porque ela tá pronta. Vou colocar aqui no prato. Aí ficou pronta, ó. A nossa crepioca. Vou mostrar pra vocês como é que ela fica por dentro. O queijo assim derretidinho. Eu fiz a receita, gente, de uma negócio assim, tipo essa. Só que italiana. Que se chama piadina. Se vocês quiserem ver, eu vou ver se eu consigo achar. Eu vou colocar aí no card pra vocês poderem ver. Não é saudável, tá? Igual essa daqui. Mas é uma opção legal também pra quem quiser comer uma coisa diferente. Então essa é a receita. Tá vendo como é que ela fica? Com queijo derretidinho. Fica muito gostosa. Então, gente, é isso. Se vocês gostaram da receitinha, deixe um gostei. E aqui nos comentários também. Deixe um comentário falando o que você achou da receita. Vocês também podem estar fazendo essa receita com outro tipo de farinha. Misturando outro tipo de farinha também. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like. E a gente se vê no próximo vídeo.